O crumble de banana. Gente, que coisa deliciosa, você não faz ideia. E o legal é que a gente também pode fazer, olha, na embalagem pra vender. Quer ver do lado? Guto, mostra pra gente ali, ó. Do ladinho tem essa embalagem também pro fácil venda, que é ótimo, e a gente vai ter dicas, inclusive, de congelamento, tá? Ou seja, vamos aproveitar esta receita e muito, viu? E é uma receita barata, como eu disse, ainda há pouco pode ser servida quente ou fria, vai bem com uma bolinha de sorvete, e quem ensina é a chefe Paula Aranha. Paula, seja bem-vinda. Prazer em te conhecer. Prazer é mesmo. Você é prima da Alessandra, aquela da cintura de bargue. Ela mesma. Ela mesma. Jóia. Vamos lá, vamos aprender a fazer essa torta. Vamos lá. Só de olhar fica água na boca. Vamos ligar aqui. Ela é um sucesso, né? Então a gente começa pelo creme. Tá. Porque como ele tem que entrar na torta morno, então, primeiro ele. Aí o leite condensado. Uhum. Então, ó, uma lata de leite condensado. A mesma medida da lata, de leite. De leite, né? Isso, diluído em uma colher de farinha de trigo. Tá, jóia. Uma colher de manteiga. Sem sal. Uhum. A baunilha. E aí, assim, esse creme, ele demora em torno uns 12 minutos. Tá, então é mexer sempre. Não pode descuidar de jeito nenhum, porque senão ele empelota. Tá. Então é o tempo todo de ouro. E como? Fogo baixo ou posso... Fogo baixo. Fogo baixo. Fogo baixo. Aí, como aqui a gente não tem tempo, eu trouxe ele pronto. Você trouxe pronto. A gente não tem tempo por enquanto, porque se Deus quiser, um dia a gente vai ter a tarde toda pra ficar aprendendo aqui. Vai dar tudo certo, vai dar. Vamos sonhando. E uma cozinha enorme, e uma plateia. Tô querendo pouco, né? Vamos lá, Paula. Aí, depois que a gente mexe 12 minutos... Quer que eu vá mexendo pra você, pra gente não perder essa mistura? Depois que mexer os 12 minutos, que ele estiver morno, coloca o creme de leite. Tá. Aí ele vai ficar nessa consistência, ó. Aí agora a gente vai pra farofa. É aqui. Isso. Então tá, fica um creme bem bonito, hein? Fica. Então pra farofa a gente vai usar a farinha de trigo. Uhum. Três xícaras. Três xícaras de farinha de trigo. Açúcar. Uma xícara de açúcar. Um ovo. Quem tá anotando já vai aí. Um ovo. Deixa eu colocar aqui. Duas colheres de manteiga sem sal. E o fermento. Aqui é só misturar. Eu vou colocar aqui a luva, que pra mim fica melhor. Tá. Vai fazer uma farofinha, né? Isso, uma farofinha. Opa. Demora muito tempo pra essa torta ficar pronta? Não. Então, quando ela vai pro forno, ela fica meia hora, 180 graus. Quando vê que ela tá bem moreninha, já pode desligar. Tem que ficar de olho. Tá. E você, Paula Conta? Você começou a cozinhar quando? Então, eu sempre... Com 11 anos eu já tava cozinhando lá com a minha mãe, olhando as panelas. Já gostava? Já. Porque a família da minha mãe e do meu pai cozinha bastante. Então, sempre de olho. E aí, eu vi que isso é o que realmente eu gosto de fazer. E o que você mais faz? Olha... Poxa, eu gosto de fazer tanta coisa. O que você mais vende, vai? Essa torta vende bastante. Mas eu vendo bastante o hambúrguer congelado. Ah, você faz comida congelada também. Congelado. E o dadinho também da gente tapioca congelado. Inclusive, essa torta, ela... Pra quem quiser congelar, se você... Você assa ela, normal. Uhum. Aí você veda ela bem. Passa o filme, tem que deixar ela bem vedada, porque ela não pode criar cristais de gelo. Tá. No freezer, porque senão umedece, perde a crocância. Então, veda ela bem, vai durar lá 90 dias. Ah, quando cria aqueles cristais de gelo é porque não tá bem vedado? É. Bom a gente saber, né? Porque às vezes a gente compra uma coisa e aí faz esse gelo é porque não tava bem vedado. É. E bem vedado não é legal, nem pra ficar guardado, né? Porque não... Não fica gostoso, né? Inclusive, o hambúrguer e o dadinho que eu vendo, ele é a vácuo. Tá. Então, ele não cria cristal de gelo nenhum. Essa torta legal, a gente vai fazer de banana, mas o bacana é que ela dá pra fazer com maçã, dá pra fazer com morango. Então, vários sabores. Jóia. Aí... Você vai precisar da forma. Agora a gente vai montar. Então, vai lá. Agora, me fala uma coisa. Essa receita dá uma forma grandona dessa? Dá uma forma grandona. Olha que jóia, gente. E quanto você gasta pra fazer uma receita como essa? Você vai gastar em torno de 15 reais. Dá pra vender a 30, 35. Muito legal. E se for assim, nos pequenininhos? Dá pra vender a 20. E aí, essa receita rende em quantos desses? Três. Três desses. Tá, jóia. E a dica de congelamento, então, é... Passa o filme bem rentezinho, pra não criar cristais de gelo. Pra ela ficar bem... Tira, descongela, delícia. Quanto tempo no freezer? Qual a durabilidade? 90 dias. 90 dias. Tá, Jóia. Vamos continuar. 90 dias. Tudo que você assa, depois, quando vai pro freezer, 90 dias. Aí, então, a gente vai montar. Pra montar, a gente vai usar um pouco mais da metade da farofa. Eu vou ler pra vocês aí. Quem não anotou, são três xícaras de farinha de trigo, um ovo, duas colheres de sopa de manteiga, uma xícara de açúcar, uma colher de sopa de fermento, tá? Aí é a farofinha. Agora, ela já tá colocando as seis bananas cortadinhas. Isso. Tem que tá bem madurinha? Tem que tá madurinha. Não importa se for... Eu coloco na Nica, mas se você tiver outra em casa, que esteja... Ai, tá ficando madura. Pode usar também. E em casa, quando eu vejo que tá ficando madura, eu corto, eu congelo também. Depois, pra fazer, eu tiro uns 15 minutinhos e já uso o braçal. Você congela a banana? Congela. E qual que é a dica pra congelar a banana? Corta em rodelinha, coloca na forma, freezer, né? Pra ela não ficar toda grudada. Freezer. Viu que ela já tá quase congelada? Tira, coloca no saquinho, fecha bem, pra... Tenta tirar todo o ar, pra não criar o cristal de gelo. Ok. E deixa com a casca? Não, sem a casca. Sem a casca. Você corta ela em rodelinha, sem a casca. Tá, descasca, corta e congela. Isso mesmo. Legal. Se a pessoa não quiser usar depois pra fazer torta, dá pra congelar uma banana pra comer, sei lá, 15 dias depois? Vai fazer uma viagem. Sabe o que é legal? Dá pra congelar? A banana você pode fazer smoothie de manhã pra tomar, você congela, aí você coloca, você faz porçõezinhas, aí você pode colocar no liquidificador a banana, um pouquinho de água só pra ela, né, poder soltar bem, formar aquele creme, é só um pouquinho. Pode colocar pasta de amendoim, uma delícia, é super saudável, legal, né? E aí vai usando as bananas. Pode colocar morango, é. E usa essa banana congelada. Usa congelada. Fica uma delícia. Então é a farofa, a banana, agora o creme. Ó, o creme fica nessa consistência. Uhum. E depois a farofa em cima do creme. Eu já tô aqui, assim, com água na boca, tá um cheirinho delicioso, porque eu tô mexendo essa panela aqui, tá subindo o cheirinho desse creme que é bom demais. Ah, é uma delícia. E ó, a cara desse crobo fica linda, né? E ela rende bem, você viu o tamanho da forma? O fogo tem que tá pré-aquecido? 180 graus, pré-aquecido. 180, 200 graus. Essa forma é bem grande. De quanto ela é, de diâmetro? 30. 30 de diâmetro. Se você for fazer pra vender os pedaços, dá pra cortar? Vai dar uns 14 pedaços. 14 pedaços, olha lá. Dá bastante. E é isso. Forno, ficou douradinha, tá na hora. Tá na hora. Tira. E serve. Depois você finaliza com a canela. Se você quiser, você também pode finalizar com cacau em pó. Fica bem gostoso também. Tá jóia. Hoje eu não vou provar sozinha, não. Acho que eu vou chamar alguém pra provar junto comigo. Mas eu acho que ela já deve ter provado. Mas vamos ver. Alessandra, venha cá. A Lê, a Paula é a sua prima mesmo? É a minha prima e a irmã, praticamente. Prima e irmã. Ela é filha de quem? Ela é filha da minha tia, irmã da minha mãe. Filha da irmã da sua mãe. Muito bem. Você já comeu esse crumble de banana? É um dos meus preferidos que ela faz. Então eu já sei o gosto. Mas muito obrigada por me chamar, porque... Nossa. Então você vai comer de novo o crumble de banana da Paula. Esse aqui é seu. Bom apetite. Vamos colocar. Tem cafezinho. Olha, o Lino trouxe cafezinho pra gente. Arrasou. Ela é maravilhosa. Eles arrasam sempre. Olha, trouxe cafezinho até pra você, viu, Paula? Ai, delícia. Enquanto isso, deixa eu só passar aqui os contatos da Paula. Você sabe que essa daí, ela até faz pra minha tia levar no trabalho. É mesmo? É, porque é um sucesso. Pode fazer pra levar no trabalho dela também. Ah, pode. Vai ser um sucesso. Pode. Vai ter vontade. Gente, olha, é assim. No Instagram, donaaranhagourmet. Entra, segue e deixa o recado. Donaaranhagourmet. E o telefone de contato é o 11, o WhatsApp, pra você fazer suas encomendas, encomendar os congelados. 11, 9, 7, 6, 5, 4, 7, 4, 1, 9. No Insta, donaaranhagourmet, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 7, 4, 1, 9. Agora, esse cafezinho aqui é o seu. Esse é o meu. E... Ah, tô com o garfo. Segurei o garfo pra você me esperar, você viu? Vamos juntas. Vamos lá. Ele é bem crocante, né? É, bastante. Ainda tá morninho, que delicioso. Oh, delícia. Ai, ai, ai. Não valeu? Não é muito bom? Que delícia. Gostosa, né? É levinha, né? Maravilhoso. Gente, um desse aqui custa quanto? Pra vender. Pra vender? 15, 20. Pode encomendar, você não vai se arrepender não, hein? É. Maravilhoso. É bacana. Muito bom. E aí? Tão bom que eu esqueci o meu café, vocês viram? Não é maravilhoso? Paula. Cafézinho. Gente, faz assim. Vou ficar com a tarde inteira, comendo crumble de banana. Nossa, tá muito bom. Você fica aí com água na boca. Com um cafezinho ótimo. Faz o seguinte, coloca na tela os ingredientes dessa receita, porque eu não quero que você perca de jeito nenhum. Ale, olha lá, pro pessoal acompanhar. E você vem aqui comigo, deixa a tortinha aí por enquanto. Vai anotando pra base, fala pra gente, Paula. Três xícaras de farinha de trigo, um ovo, duas colheres de manteiga, uma xícara de açúcar, uma colher de fermento em pó, seis bananas cortadas e a canela no final, você pode colocar o cacau em pó também. E pro creme, uma lata de leite condensado, uma lata de leite, da mesma medida, uma colher de manteiga, uma colher de baunilha, a caixinha de creme de leite e uma colher de sopa de farinha de trigo. E aí? E aí? E aí?